Fundação Padre Pelágio, direção-geral dos missionários redentoristas de Goiás. Difusora Pai Eterno, por um mundo melhor. Comunicado ao ouvinte. A Fundação Padre Pelágio informa que chega ao fim, neste domingo 31 de março, a parceria que possibilitou a transmissão da programação da Rádio Difusora Pai Eterno em FM, Paragoiânia e outras cidades no interior do estado de São Paulo. Agradecemos à Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, a parceria evangelizadora ao longo dos últimos anos através da Rede Pai Eterno de Comunicação. Você, nosso ouvinte, continua acompanhando a programação da Rádio Difusora Pai Eterno através do AM640 para a região metropolitana de Goiânia e em qualquer lugar do mundo Você ouve agora Para você que tem o Pai Eterno em sua vida